Na minha terra Deixei distante aquela criatura Uma jovem pura do interior Nunca mais vi aquela namorada Minha doce amada, meu primeiro amor Parti em busca de uma conquista Me tornei artista e compositor Mas os amores que me rodearam Nunca apagaram meu primeiro amor Eu vivo agora da feliz lembrança Meu amor e criança, minha alegria Estou distante, mas a ama ainda Jovenzinha, linda, filha de Maria Estou distante, mas a ama ainda Jovenzinha, linda, filha de Maria O azul do tempo, meus sonhos chegaram Marcas que ficaram desta caminhada A luz divina do Jesus menino É o que me ilumina nesta longa estrada E a corrida destes longos anos Tantos desenganos e lutas vencidas Sempre cantando as canções mais belas Na ribaltadela do show da vida Parti em busca de uma conquista Me tornei artista e compositor Mas os amores que me rodearam Nunca apagaram meu primeiro amor Eu vivo agora da feliz lembrança Meu amor e criança, minha alegria Estou distante, minha alegria Estou distante, mas a ama ainda Jovenzinha, linda, filha de Maria Estou distante, mas a ama ainda Jovenzinha, linda, filha de Maria Eu vivo agora da feliz lembrança Eu vivo agora da feliz lembrança